E fala aí pessoal, Dragon Gamer mais uma vez com vocês, com mais um vídeo E é o seguinte, salve pra geral aí ó, salve aí pro GonDDtank, pro RaidenDDtank Um salve pra galera aí, por todos os inscritos do canal E salve pro pessoal que era do grupo do WhatsApp Galera, não tem mais grupo no WhatsApp, no WhatsApp, beleza? Mas não deu certo aí, não foi legal, não gostei do que houve acontecendo lá Então acabou o grupo no WhatsApp Quer falar comigo? Manda mensagem embaixo, beleza? E é o seguinte também, com mais um videozinho, eu sei que eu tô atrasado com os vídeos Eu tô sem tempo galera, mas nesse meio tempo consegui juntar uns negócios aí Pouca coisa, mas vai dar pra gente fazer uma evoluçãozinha top aqui na Fatstein Knight Lível 31 aí ó, com 127k de FC Vocês vão tentar upar um pouco mais esse FC aí, então vamos nessa galera Como eu disse, um salve pra geral aí, beleza? Todos aí ó, eu sei que ele tá recebendo esse salve aí de coração Comenta aí embaixo que eu tô comentando, é comentário também com salve Então, tamo junto e vamos nessa Pra quem não conhecia, essa aqui é Fatstein Knight galera E eu vou tá começando E eu vou tá começando Pondo esses anéiszinhos aqui ó Eu tenho umas composição nível 40 aí Lível 4 né, pra mim tá pondo aí ó Tá tudo Tá meio falho aí, mas isso eu vou tá trazendo nos próximos vídeos Vamos ver o que tá entupido isso aqui Tem muita coisa que não adianta de nada Porque eu tô sem sociedade Nem sei se tem alguma coisa aqui Acho que é aqui Então galera, como eu disse, eu tô atrasado nos vídeos, eu sei Peço desculpa pra vocês aí Aí eu não pô Peço desculpa, mas eu vou tentar fazer o possível Pra tá trazendo os vídeos E tudo na medida do possível Vai tá meio lag aí Que eu voltei a gravar com o Facebook Gameron E então Vai tá meio lagado aí o bagulho Nível 10 tudo Que era essa carta aqui que eu tava procurando Que eu não tinha achado ainda Vamos ver 130 Tá bom Não diminuiu nem aumentou Tá ótimo E vai ter novidade aí galera no canal Vai ter evolução numa outra continha do canal Então fiquem ligados aí nos próximos vídeos Que vai ser top o negócio aí Vão tá só evoluindo Eu tenho outro também Que mais pra frente eu vou tá trazendo evolução nela É sempre evolução de pobre Se liga aí, tá Não sei se algum dia eu vou tá trazendo a evolução Gastando cupons e tal É evolução de pobre mesmo Mas eu vou tá trazendo pra vocês aí Não tem nada Pérola Não tem nada Tô sem pérola aí Sem pérola nível 3, nível 4 Pra pôr aqui Se sim que eu conseguir De eu vou tá pondo Fugura Tá vencido Da asa Por aqui 20 dias Mesma coisa Aí 140k do UFC já Nossa eu tinha que limpar Liberar espaço nessa mochila aqui Eu ia tentar juntar mais coisa Mas como tá entupido Isso aqui eu resolvi gravar o vídeo Já pra aproveitar E gravar o vídeo E tentar liberar um espaço Vamos nessa Acho que é pérola Acho que vai dar pra upar Pelo menos uma estrela da montaria Tem 386 Mas que bagunça é essa Mas virou um bagunça Pra eu correr Caramba Pera aí galera Vou dar um ajeitado Pra eu correr Bom galera Vou ajeitar depois Vou tá usando alguma coisa Que antes Pra eu correr Se eu coloquei 1 Acho que eu vou estar esperando um pouco Nível 4 aí 143k Vamos nos atributos aí, humilde ataque já Vamos Luna Acho que dá pra me pegar os negócios aqui já Ah galera, já vou adiantando aí que já conversei com o Gon Acho que não vai ter problema eu falar pra vocês O Gon vai estar sorteando uma conta lá no canal dele Se você se interessou em querer saber Se não é inscrito no canal dele Se inscreve no canal dele lá Vê os vídeos dele Dá like E fiquem ligados aí que ele vai estar postando vídeo do sorteio mais pra frente Eu não sei quando que ele vai soltar Mas fiquem espertos lá Pro sorteio Vê se não percam O sorteio que ele vai estar fazendo Então se você não é inscrito O link do canal dele vai estar aqui na descrição Então vocês fiquem Vão lá Se vocês não conhecem Não são inscritos Aí só faltou um Vão lá E fiquem ligados nos vídeos dele lá Que logo logo ele vai estar fazendo vídeo Falando sobre o sorteio da conta dele Sobre qual vai ser a meta O sorteio E essas Essas coisas Assim pra vocês ficar espertos já Ah Sem querer Então acho que vai ser isso daí mesmo O vídeo galera Obrigado por assistirem até aqui 143k de FC E curtam Comenta Se inscreve no canal Tamo junto Valeu E até a próxima